Oi pessoal, como estão? Como já sabem, esta segunda temporada do Clube 57 está chegando ao fim. Por isso hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Evaluna! Estamos terminando esta segunda temporada. Do que mais vai sentir falta? A família. Depois da primeira temporada eu fiquei muito triste. Tava acostumada a ver todo mundo todos os dias. Eles são minha família. Tenho medo da gente se separar e não se ver tanto. Então vocês dois vão ao Cristóvão Colombo do futuro. Sim, mas eu tenho uma média melhor. O que vai acontecer com o Tiago? Bom, eu acho que no último capítulo podem ver um pouquinho do que poderia vir a acontecer na terceira temporada. E com o JJ? O último capítulo é um capítulo que vai revelar muita coisa. Certo, vocês tinham razão, tá? Não deviam ter confiado em mim. O que tá dizendo? Não, Tiago! Ela é nossa passagem para fora desse mundo. Como você tá, Gabo? Agora que tá acabando a segunda temporada, do que mais vai sentir falta? Temos um misto de sentimentos. Amamos fazer o clube pra todas vocês. E além disso, sentimos uma nostalgia gigante porque nos separamos dos nossos colegas que mais amamos. Só éramos amigos. Amigos? Bom, não tão amigos, mas como conhecidos. O que acha que vai acontecer com a Mercedes? Vamos sonhar com a terceira temporada. Acho que não vão ficar juntos. Por quê? Não, não. Eu acho que não. Vamos terminar. Eu sabia. Eu sabia, ursinho. Bem-vinda ao seu novo reino. Nada mais e nada menos do que Maria Antonieta. Bem-vinda. Oh, merci. Do que mais vai sentir falta do Clube 57? Foram muitos meses nesse ritmo com vocês, dividindo os setes. É uma família, né? Criamos umas maneiras de apreciar, sabe? Isso não são pérolas, Isabel. Bom, mas são lindas. Você poderia provar. Não. Não sou uma plebeia. Eu só uso joias reais. O que aconteceria com Maria Antonieta se tivesse uma terceira temporada? Uma nova turma de rosa gatas? Mas eu sou um guardião perfeito pra essa missão. Ou melhor, pra todas as missões. Mas pra essa em particular. Por quê? Jonathan Freudman. Uma lembrança da segunda temporada. Uma cena que você guarda no coração. Tem uma cena em que nós caímos numa piscina. Conseguimos? Sim. Não sei como abrir o cadeado, mas... Chegamos a 1987. A gente estava com os sapatos de couro. E o couro molhado pesa mais do que imaginávamos. E pesa mais quando se está numa piscina olímpica. Eu acho que nenhum de nós dois tinha feito tanto exercício como nesse dia. Eu fiquei exausta. Eu saí dessa cena e disse, não consigo respirar. Agora eu vou te pedir pra deixar uma mensagem aos fãs da série, aos fãs da Martina e também aos seus colegas. Eu trabalhei com uma equipe maravilhosa nesta temporada. Eu tenho sorte porque sempre tenho colegas muito profissionais e também ótimos atores. Então realmente aprendi muito. E a vocês que estão vendo, eu agradeço por estarem aí. Porque este projeto é pra vocês. Obrigada. Uma mensagem que você queria dar pra todo mundo que está assistindo. E também aos seus colegas do Clube 57. Obrigada por terem nos acompanhado. Eu espero que tenham gostado muito. Porque foi feito com muito amor pra vocês. E aos meus colegas, eu quero voltar a ver vocês de novo. Como descreveria o Clube 57 e o que significa pra você em uma palavra? Sonhos. Não duas. Sonhos e realidade. Sonhos e realidade. Sim, sim. Três. Obrigada, Dei. Imagina.